Governos de Cabo Verde e das Ilhas Canárias estabelecem novas estratégias de cooperação bilateral após a realização hoje, no SAL, da sétima reunião de alto nível, um momento importante para o diálogo político entre os dois arquipélagos, com o objetivo de reforçar e elevar as relações bilaterais, econômico-empresariais. Co-presidida pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva e pelo Presidente do Governo das Ilhas Canárias, Fernando Clavio Rubatel, a Cimeira passou em revista as relações bilaterais nas áreas de turismo, economia azul, água e energias renováveis, ambiente, transportes, educação, formação e capacitação. O encontro proporcionou igualmente a oportunidade de rever o programa de cooperação Inter-EC-MAC 2021-2027 e as relações no contexto da Macaronésia. Na abertura da sétima reunião de alto nível, o Presidente do Governo das Canárias, Fernando Clavio Rubatel, começou por lembrar que as relações entre os dois arquipélagos são históricas, tanto a nível social como cultural. Estratégicas em o político e institucional para a cooperação internacional e em o econômico e comercial. Precisamente por ser estratégica e de especial relevância para a acção exterior de nossos arquipiélagos, me encontro hoje aqui, acompanhado de uma nutrida delegação de instituições e empresas canárias com o objetivo de profundizar em nossas relações, fazer balance do que realizado até a fecha, mas também explorar oportunidades e sinergias de cooperação. Por sua vez, o chefe do Executivo Cabo Verdeano, Ulisses Correio Silva, enalteceu a realização desta reunião de alto nível. Nós temos relações excelentes a nível binatural, multinatural, a nível da construção conjunta da Macaronésia. Partilhamos valores da democracia, da liberdade, da boa governança, do respeito pelos direitos humanos, da boa integração regional e da boa integração do resto do mundo. Partilhamos valores da paz, da tolerância e da boa vizinhança. Anjos da Cimeira, o chefe do Governo de Cabo Verde e o presidente do Governo Regional das Canárias tiveram um tete-a-tete no Hotel Hilton em Santa Maria.